Instituto Ciência da Saúde, Lihusi Vice-Retora Adelino da Concessão, Entrega Estudante Estasiado, Departamento de Informação Tinano Acadêmico, Rejonrua, Ruanluo Resenhat, Hamotuk Atosrua, Lima Luio Resensia, Bautoridade Município Balcao, Rodehalau Estase Comunitário, Iasuko Lima, Rui Posto Administrativo Laga, Kelekai, Nova Emasi. Vice-diretor do Instituto de Ciência da Saúde Adelino da Conceição ATT, objetivo que você estacionar a sua entrega à comunidade inelente, rodear a força, condição de saúde comunidade inelente e o terreno na nossa prevenção primária. A objetivo de estacionar principalmente estudantes se integrar na sociedade inelente, rodear a prevenção primária e no nosso meio ator à força a condição de saúde comunidade inelente. Leu-se a serviço direta, cuidados de enfermagem direta, batida indivíduo, batida família, batida grupo e contexto comunitário. Então, depois de uma forma de contexto comunitário, então, deve-me mencionar se estabelecer a serviço direta. Secretária Municipal de Assunto Social na Organização, Maria Celestina Viegas, agradece ao estudante do Instituto de Ciência da Saúde em presença e ao município de Balcau, Lili e à comunidade inelente, rodear a saia cobertura de saneamento comunitária. Passem o presidente de São Luís e à comunidade inelente, A comunidade inelente, com a cidade de Assunto Esperando e à comunidade inelente, a comunidade inelente, com a comunidade inelente, e a comunidade inelente, Comandante Penetelo, município Balcau, Superintendente, Chefe Antônio Mauluta, o subestasiado Cira, a torna a fato de criar paz na estabilidade e a comunidade nela. A gente tem que garantir que durante o ano de estados, a gente tem que ter um convocator de governantes para o Comandante Penetelo, para a parte de OPS Cira, a monitor direta para o ano de estados, a mata direta. E aí, a gente tem que ter estado. e aí o meu nome é o que é importante eu não sei se você não está aprendi para a vida eu não sei eu não sei eu não sei A gente tem que fazer isso, mas a gente tem que fazer isso. 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 Entretanto, estagiado, Glória Barreto Pereira Rattete, sente-se contente e também bele reta na oportunidade, onde conhece que tem situação geral, comunidade indiana, lhe lheu mentalidade e a área de saúde primária indiana. A gente tem que fazer isso. A gente tem que realizar obviousidades, sempre que a gente tem a ser contidado com todas as uma família, com todo o mundo, com a走吧, comенного idosos. A gente tem que fazer isso muito bom. A gente tem que conseguir ter sua oportunidade e se pode Vivian Mãe. A gente tem que conseguir com relação sobre a gente. Com essa situação real, é isso que a gente tem em relação a nossa saúde. Esta a sua ässe simônica, esta a sua atividade comunitária, se ela é só quando alguém sem Whoeverõe, o oçoala, o ato lari posto administrativo em massa, no suco sagadate posto administrativo laga, e a neve se hala o estazio durante fulan ida roubalon.